Resíduos químicos e industriais, material altamente prejudicial ao meio ambiente e ao solo, em sua maioria expostos ao ar livre. Essa é a realidade de terrenos localizados às margens da E.R.S. 115, próximos ao Corpo de Bombeiros Militares de Itaquara, que recebem o descarte irregular de resíduos há anos. É possível perceber a grande quantidade de lixo acumulada. Só nesse terreno são mais três galpões completamente cheios de resíduo químico e industrial. Segundo informações obtidas através da Prefeitura de Itaquara, são duas situações distintas. Uma área pertence à Cercite, onde existe um passivo ambiental decorrente da atividade desenvolvida no local pelo Sindicato das Indústrias de Calçadas de Itaquara. Na outra área, são antigas instalações da empresa Arcaçul, que recebe resíduos industriais diversos, principalmente da indústria calçadista em seus pavilhões. Além do prejuízo ecológico, ainda há registros de furtos no local. Por isso, a defesa civil do município colocou barreiras em ambas as entradas e está reforçando a segurança dos terrenos. Em ambas as áreas, há a confirmação de que o Ministério Público está com inquéritos abertos para identificar os responsáveis.